Oi pessoal, eu tô aqui escondida de trás da pedra, pros cavalos não assustar comigo. Olha pra vocês ver que lugar mais lindo. Vou mostrar pra vocês a cachoeira aqui. Já tem uma semana que a gente tá acampado aqui. Vai lá pra você ver, ela tá bebendo água. O cavalinho foi lá pra cima. Olha a cachoeira. Olha que maravilha. As crianças tão amabando. É muito fundo. Muito bom. Vou mostrar pra vocês também o acampamento onde a gente fica ali em cima. Vou filmar mais um pouquinho. Olha que água mais bela. Olha lá, o cavalinho vai beber água também. Agora eu vou levar a câmera bem devagarzinho pra mostrar pra vocês. Olha aqui, como que é? Bem devagarzinho, buscar vaca. Olha, tem uma vaca também. Estava indo beber água. Agora não chega mais uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Vamos ver se vai descer mais. Mais outra vaca. Aqui é o lugar deles descer mais uma loucura, uma loucura, uma loucura. mais outra loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Vamos mostrar pra vocês aqui agora o nosso acampamento. Olha aí uma semana, as roupas estavam todas molhadas. Claro que choveu bastante aqui ontem. Aí a gente colocou pra acertar. Olha pra vocês verem o tempo que tá muito bom aqui agora. E sempre vem uma turmada de crianças que adoram brincar na areia ali. Eles podem ficar avançados. Eles podem ficar avançados. Prontando, não pega muito sol. É mais maravilhoso. Pessoal, eu sempre tô mostrando alguns vídeos diferentes. Coisa aqui da fazenda mesmo. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva. Foi muito bom ter a presença de vocês no meu canal.